Próximo item. O item 4, processo 48.500, 230.2013.97 e 552.2013.36. Resultado da terceira revisão tarifera periódica da Companhia Energética do Maranhão, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, definição dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora dos conjuntos da referência do concessionário para o período de 2014 a 2017, consolidados após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública nº 54, de 2013. Diretor relator, Dr. Romeu Donosete Rufino. O contrato de concessão nº 60-2000, que regula a exploração do serviço por distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Energética do Maranhão, SEMAR, define a data de 28 de agosto de 2013 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. A metodologia é aquela lá definida no PRO-RETE, nos módulos 2 e 7. A questão da definição do DEC-FEX está prevista no módulo 8 do PRO-DIST. Em 24 de janeiro de 2013 foi homologado o resultado da revisão tarifária extraordinária da SEMAR, exemplo de outras concessionárias. Em 28 de maio de 2013, a diretoria da ANEL decidiu realizar no período de 31 de maio a 5 de julho de 2013 a audiência pública 54 de 2013, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites dos indicadores DEC-FEX, a qual foi posteriormente essa audiência estendida até 23 de julho de 2013. Finalizada a audiência pública, a SRD emitiu nota técnica, propondo aí os limites dos indicadores DEC-FEX, e a SRE também emitiu a nota técnica em 21 de agosto, propondo a revisão tarifária da SEMAR. É o relatório. Então, conforme detalhado na nota técnica da SRE de número 374, a revisão tarifária da SEMAR conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 3,06% na data de aniversário. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir dos resultados da revisão extraordinária feita lá em fevereiro. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 4,94%. A esse reposicionamento tarifário foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 1,82%, e subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário do ano anterior, de menos 0,05%. Isso, então, é que conduz ao efeito de menos 3,06%, conforme aí demonstrado. Esse efeito médio será percebido pelos consumidores atendidos do grupo A, de 0,50%, positivo, e o efeito médio para o grupo B é de menos 4,02%. Isso leva, então, ao efeito médio geral de menos 3,06%. Na tabela seguinte, do item 12, é que mostra como esse reposicionamento está composto aí. Então, dá para perceber que os encargos teve um efeito muito baixo, de menos 0,09%, transmissão também apenas menos 0,29%, um efeito um pouco maior a questão da compra de energia, mas foi até mais modesto que tem sido feito, tem sido observado para outras empresas, apenas de 3,35%, positivo. Aí, nesse grupo de compra de energia, basicamente, o CCR de energia nova é o que mais impactou, 3,75%. Então, o total da parcela A impactou no reposicionamento em 2,97%. A parcela B, que é onde a revisão de fato impacta, ela teve, então, um impacto na parcela B de menos 7,91%. Especialmente nos itens de remuneração, pelas razões que já conhecemos, vou explicar mais à frente, e a depreciação. Então, somatória da parcela A mais parcela B, o reposicionamento econômico, então, menos 4,94%. Aí, considerando o financeiro do ano e retirando o ano anterior, como já comentado, chega ao efeito de 3,06%. Então, conforme pode ser observado, o reposicionamento tarifário é composto por um pacto de 2,97%, em razão do crescimento do item da parcela A, e menos 7,91% da parcela B, isso eu já expliquei. E parcelar, então, o impacto mais relevante se deve à compra de energia, que a figura aí no item 14, na verdade o quadro, a figura mostra como é que esse efeito está demonstrado aí por contrato. Como eu já comentei, o principal é o CCR de energia nova, que teve um aumento significativo na quantidade, e um aumento também significativo no preço, esse efeito conjugado é que mais impacta o custo da energia. Na energia velha houve também um pequeno crescimento no volume, e um aumento também no preço. Então, esses dois contratos é que dá aquele impacto lá de pouco mais de 3%. Para o caso em análise, constata-se que, então, que o aumento da energia adquirida pela concessionária ocorreu principalmente com os contratos de energia nova no ambiente regulado. Se é a energia nova, cujos preços estão relacionados ao nível projetado do PLD. Confirmando a proposta da audiência pública, os custos com transmissão não afetaram de maneira relevante a revisão tarifária, assim como os encargos setoriais. Merece destaque a redução nos custos com o CUS, e uma vez que as tarifas serem praticadas pela CEPISA principal acessada, são objeto de revisão tarifária deliberada nesta reunião. Quer dizer, será deliberada nesta reunião. A parcela B. Então, desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 69,7%, resultado alcançado pelo efeito dos reajustes da tarifa de parcela B, que leva em consideração a variação do GPM, deduzido o X e da variação do mercado, da distribuidora, aí consideradas as variações na estrutura desse mercado. O mais impactante, a remuneração, então, para o terceiro ciclo, a ANEL reduziu o OC de R$ 9,95 para R$ 7,50, real e líquido de imposto, o que aponta o sentido de reduzir o valor a ser pago pelo consumidor a título de remuneração. Em sentido contrário, entretanto, o crescimento de 82,1% da base de remuneração líquida foi maior que a variação da receita verificada de parcela B, desde a última revisão tarifária, de 69,7%. Então, essa diferença aí que impacta também positivamente. Esses dois efeitos combinados resultam em uma redução do valor a ser pago pelo consumidor, conforme apresentado na figura a seguir. Então, é um efeito conjugado, mas principalmente pela redução do OC, é que dá esse impacto que está aí demonstrado na figura. Outro aspecto relevante é a cota de reintegração. Então, a avaliação da cota de reintegração é similar à da remuneração, mas aqui as principais variáveis são a taxa de depreciação e a evolução da base de remuneração bruta. As taxas de depreciação utilizadas no terceiro ciclo foram definidas pela ANEL por meio de resolução 474-2012. Em média, as taxas foram reduzidas, ou seja, o consumidor passa a recompor o capital da distribuidora num prazo mais longo do que favorece a redução das tarifas. A avaliação da taxa de depreciação com relação à última revisão tarifária foi de 16,3%, passando a taxa média de 4,52% para 3,78%. Embora a base bruta tenha crescido, sua evolução se deu abaixo do crescimento observado na receita verificada, o efeito combinado da redução da taxa de depreciação com o crescimento da base bruta, abaixo da evolução da receita verificada, leva à redução do valor a ser pago pelo consumidor a título de cota de reintegração regulatória, conforme também a figura aí demonstra. Então, o efeito conjugado foi na linha de reduzir também o valor da parcela B. Com relação aos custos operacionais, também a receita requerida dos custos operacionais, conforme disposto no submodo 2.2 do PRORET, depende essencialmente da evolução do IPCA e do GPM, da produtividade média definida e do crescimento dos produtos, redes, unidades consumidoras e mercado. Nesta revisão tarifária, os custos operacionais já estão contribuindo discretamente, apenas menos 0,43% para a redução das tarifas da CEMAR. E aí a figura também faz essa comparação, demonstra essa pequena redução. Composição da receita, os gráficos, então, seguintes são aqueles gráficos tradicionais, que no primeiro mostra a composição da receita sem os tributos, que tem, no caso da CEMAR, uma participação importante da parte da distribuidora, a parcela B, a outra parcela importante, o custo de energia, e a terceira aí, custo de transmissão e encargos setoriais, a menor parte. Quando inclui aí os tributos, ela cai numa faixa mais ou menos comum de uma proporção entre custo da distribuidora, compra de energia e tributos, encargos e custo de transmissão. Os componentes financeiros estão aí relacionados, mas não tem nada que mereça muito destaque. Então, passo o item 25, conforme estabelecido pela Resolução Normativa 549-2013, o repasse de recursos da CDE para a cobertura da CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3% na revisão tarifária, que não é o caso, e 8% no reajuste tarifário anual, que também não é o caso, não é reajuste e revisão. Então, o saldo da CVA, compra de energia e CVA, encargos de serviço de sistema de energia de reserva, for superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário. Considerando que no presente caso, o saldo da CVA, compra de energia, CVA, encargos de serviço de sistema de energia de reserva, apurados, resulta em R$ 69.665.000,00, que representa 4,4% da receita econômica da distribuidora. O repasse tarifário dessa CVA foram limitados a R$ 31.623.000,00, com consequente cobertura pela CDE do valor remanescente. Aí tem a tabela que mostra o repasse tarifário da CVA em processamento. Dentre os componentes financeiros com valores negativos, destaca-se a sobrecontratação de energia, que possui valor negativo elevado em decorrência da distribuidora apresentar sobras de energia quando o PLD estava com valor elevado e déficit quando o PLD estava com valor baixo. Com relação aos subsídios tarifários, ressalta-se que a partir do terceiro ciclo de revisão tarifária, com a publicação do Decreto nº 7.891, de 2013, esses passaram a ser custeados pela CDE, ou no caso do autoprodutor, compensados à própria estrutura tarifária da concessionária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Os valores constando a tabela tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurado no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Cabe destacar, ainda que o despacho 2.850, de 13 de 8 de 2013, fixou, nos termos do Decreto nº 8.020, os valores mensais a serem repassados antecipadamente pela Eletrobras da concessionária e permissão da distribuição com recurso da CDE, para a cobertura dos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público, distribuição de energia elétrica e a redução equilibrada das tarifas, referentes à competência de maio a novembro de 2013. Assim, o presente processo define-se o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a SEMAR, relativo aos subsídios tarifários no período entre dezembro de 2013 e julho de 2014, que deve ser feito até o décimo dia útil do mês subsequente, valor esse de R$ 2.551.660. Com relação ao fator X, tem a metodologia que está lá definida no procedimento, no caso do PD, o componente PD do fator X foi definido em 1,31%, o componente T desse fator X foi definido em 1,45%, que então leva lá, estou no item 34, o total do fator X, que é o PD mais o T, a 2,76, como sabemos, o componente Q é definido nos respectivos processos de reajuste tarifário. Com relação aos limites para o indicador de decfecto, no item 35, em sua manifestação, a SEMAR reiterou a sua proposta apresentada, quando do processo de abertura da audiência pública, em que solicitou a alteração dos indicadores em 52 conjuntos, em relação à proposta original da SRD, com elevação de indicadores em 13 conjuntos, redução em 39 conjuntos e os dois, movimento em dois conjuntos. Nesse sentido, manifestou sua discordância com relação à proposta encaminhada para a audiência pública, em que se anuiu com a redução dos indicadores, mas não com o seu aumento. A concessionária alega que tal posicionamento implicou em transgressão da aplicação da metodologia aprovada e tornou as metas da SEMAR mais agressivas do que as apresentadas para outras empresas. Entretanto, se a própria distribuidora verificou ser factível a redução dos indicadores de continuidade obtidos pela metodologia da ANEL em uma série de conjuntos, não há razão para não se acolher à proposta apresentada. Ademais, conforme pode ser observado nas figuras 7 e 8, verifica-se que o histórico de apuração da SEMAR nos últimos anos já é inferior à proposta de indicadores globais para 2014. No caso do FEC, os valores atualmente verificados nessa concessionária já estão abaixo dos limites propostos para 2017. Assim, não cabe o argumento de que a presente proposta resultou em metas desproporcionais para a distribuidora. A SEMAR também questionou a comparação de seus conjuntos com seus benchmarks em relação às chuvas e aglomerados suburbanos. E, particularmente, para os conjuntos que formam a ilha de São Luís, a distribuidora também argumentou a existência de problemas na definição de limite dos indicadores de conjuntos. Tais argumentos foram devidamente enfrentados pela SRD por meio de nota técnica, não devendo ser acatados. Ademais, a SEMAR discordou da definição dos limites dos novos conjuntos oriundos dos novos subestações. Sob esse ponto, a SRD concluiu pelo acolhimento da proposta do distribuidor, uma vez que foram levados em consideração para os novos conjuntos, de forma ponderada, os novos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC, dos conjuntos originais, de acordo com o PRODIST, com o que concordo. Dessa forma, apresenta-se nas figuras a seguir o histórico de apuração global as propostas da ANEL após alterações e a da SEMAR em relação aos limites indicados para o período de 2014 a 2017. A proposta é uma redução média geométrica anual de 7,19% no DEC e 10,27% no FEC. Destaca-se que os limites já estão sendo reduzidos nos conjuntos que possuem os maiores limites de forma a buscar essa uniformização e a continuidade de fornecimento na área da concessão da empresa. Então, aí, os gráficos do item 14 mostram que, realmente, olhando aqui desde 2006, nos limites aqui estabelecido, tem uma redução muito acentuada. Partiu lá de, no caso do DEC, de 63,03%, chegando a 2013 a 25,05% e estabelecendo para o próximo período para chegar lá a 18,59%. Mas a concessionária tem apurado os valores aí que cabem perfeitamente nesses limites. Então, aqui é um limite que tem se mostrado adequado. No caso do FEC, não é diferente. Também tinha um limite muito alto em 2006, de 45,34%, chegando a 18,45% em 2013, projetando aí para 11, praticamente 12% em 2017. Também o apurado dela tem se mostrado absolutamente dentro dos limites. Portanto, tanto a trajetória de qualidade da SEMAR é digna de registro aqui, de que tem realmente sido, tem tido um comportamento adequado, como também o limite tem se mostrado, então, apropriado. Passa o dispositivo, então. No exposto do que consta do processo, eu voto pela missão de resolução, com o objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da SEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, que representa um efeito tarifário médio para os consumidores de menos 3,06%, sendo composto pelo reposentamento tarifário econômico de menos 4,93%, acrescido do índice correspondente ao componente financeiro do ano de 1,82% e descontado o índice do ano anterior de 0,05%. Estabelecer o valor dos componentes P, D e T do fator X em 1,31% e 1,45%, respectivamente, ainda devendo ser somado o componente Q, definido em cada processo de reajuste, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, estabelecer o referencial regulatório para as perdas de energia no período, para os reajustes de 2014 a 2016 em 9,90%, para perdas técnicas sobre energia injetada, excluída a energia injetada no nível de tensão A1, com a seguinte trajetória para as perdas não técnicas sobre mercado faturado de baixa tensão, 15,64% para 2014, 15,35% para 2015, 15,07% para 2016. Homologar o valor mensal de R$ 2,551,660, valor esse a ser repassado pelo Eletrobras da Semar em relação ao período de dezembro, 2003 a julho de 2014, até o décimo dia útil do mês subsequente, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária, e por último, estabelecer o limite indicador de continuidade DECFEC para o período de 2014 a 2017. É o voto em discussão, em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da terceira revisão tarifária da Semar, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, que representa um efeito tarifário médio para os consumidores de menos 3,06% e demais condições aí do voto relator. Não, 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 não Obrigado.